O que é a equação vetorial da reta? E o outro ponto aqui em cima, ponto qualquer P, X, Y e Z. Eu posso juntar esses dois pontos, eu vou ter um vetor aqui, posso obter um vetor, um vetor que sai de A e chega em P. Esse vetor é paralelo a um outro vetor aqui, que eu vou colocar aqui na origem, mais um pouquinho para cá, um vetorzinho aqui, que eu vou chamar de V. Então, esse é o vetor diretor da reta. Este vetor tem o mesmo sentido, mesma direção, mas talvez não tenha o mesmo módulo. Então, eu posso dizer que o vetor AP é o vetor V, é o vetor V, desde que eu multiplique por um número real T, para compensar o tamanho, que talvez não possa, não é o mesmo. Então, aqui está. Eu ainda posso botar aqui AP, a gente já viu um vetor que é P menos A, T vezes o vetor V. E posso ainda colocar do outro lado, passar para o outro lado o ponto, vai ficar ponto, igual a A mais T vezes V. O vetor V aqui, habitualmente os livros chamam de A para o X, B e C. O A aqui é X, é a abscissa, o Y é a ordenada e o C aqui, que é o Z, é a cota. Então, cota o Z, ordenada o Y e a abscissa o X. Outra equaçãozinha que eu vou guardar aqui. Então, essa é a equação 1 aqui, é a equação vetorial da reta, mas eu sei que o P, na verdade, eu chamei de X, Y, Z, simboliza qualquer ponto aqui em cima. X, Y e Z. O A está aqui, é X1, Y1, Z1, é o ponto conhecido. X1, Y1 e Z1, mais T e o V, A, B, C. Tá ok. C aqui. Então, qualquer um dos três aqui, tanto o número 1, quanto o número 2, quanto o número 3, são as equações vetorais da reta. Qualquer uma está certa, tá? A gente vai usar essa última, que como a equação vetorial da reta, onde X1, Y1, Z1 é um ponto conhecido, ABC é o vetor, e um parâmetro, que vai variando, e X, Y, Z1 é um ponto qualquer sobre a reta. Então, pode ser qualquer ponto sobre a reta. Vamos fazer um exercício para praticar isso aí. determina a equação vetorial da reta, que passa por A, e tem direção do vetor V dado acima. aqui está, né, o ponto A, o ponto A, a equação vetorial está aqui, já aproveitando aqui, né, X, Y, Z1, 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 é esse aqui, e 4, mais o parâmetro T, vezes A, B, C, A, B, C, A, B, C. E assim eu vou descobrindo cada ponto sobre a reta. Já coloquei aqui, ó, a representação de uma reta qualquer, onde eu vou descobrindo, se eu colocar o T igual a 1 aqui, eu vou ter um ponto, que eu vou chamar de P1. Se eu botar T igual a 2 aqui, eu vou botar um outro ponto em outro lugar, e assim eu vou formando toda a reta, chutando o valor do T e calculando o valor desse ponto aqui. Determinar uma equação vetorial da reta R definida pelos pontos A e B, abaixo, e verificar se os pontos C e D pertencem à reta R. Então eu tenho aqui a equação vetorial que ele pediu, né, já vou colocar aqui a equação vetorial que vocês coloquem num formulário, X, Y, Z é um ponto qualquer, não, é um ponto qualquer, X1, Y1 e Z1, um ponto conhecido, mais T que multiplica A, B, C. Pronto, essa é a equação. Nós temos que achar esse vetor, então nós temos uma reta que começa em A e vai até B, passa por aqui, e tendo dois pontos eu consigo achar o vetor em cima desse segmento aqui, que é AB. isso então, tendo AB, dá para dar condições de achar o vetor, um vetor AB, que pode ser determinado fazendo B menos A, como nós vimos em vetores. Então, AB é B, 1 menos 1 e 2, menos A, 2 menos 3 e 4. AB, fazendo a subtração, menos 2 com 1, dá menos 1. menos com menos, dá mais 3, com esse menos 1, dá 2. Menos com 4, dá menos 4, com esse 2, dá menos 2. Aí, nós acabamos de achar o A, o B e o C aqui do vetor. Achamos um vetor sobre a reta. O ponto aqui, eu vou pegar o ponto de partida, que é o A, é a nossa referência, que é o x1, y1, z1. Então, agora, substituindo, x, y e z, x1, que é 2, menos 3 e 4, aqui, né, que é o nosso A, mais T, que multiplica, menos 1, 2 e menos 2. Então, está aí a equação vetorial da reta. Vamos guardar aqui, essa equação vetorial da reta. Vamos agora testar os pontos, para ver se eles pertencem à reta. Eu vou pegar esse x aqui, x igual a 2, menos 3, Vou pegar esse y aqui, separar para simplificar, menos 3, y é menos 3, mais 2T. E o z, que é 4, menos 2T. Feito isso, nós vamos testar os pontos. O primeiro ponto, que ele quer que teste, para saber se pertence à reta, é o ponto 5, meios, menos 4 e 5. Esse ponto aqui é a abscissa, esse aqui é a ordenada, que é o y, e esse aqui é a cota, que é o z. Eu vou substituir aqui, 5 sobre 2 aqui, 5 sobre 2, neste aqui, 5 sobre 2, 5 sobre 2, igual a 2, menos T. Substituir neste de cima, o 5 sobre 2, que é o x. Resolvendo aqui, tiro o mínimo múltiplo comum, que é 2, 2 dividido por 2, dá 1, vezes 5, 5. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2, 4. 2 dividido por 1 é 2, 2T. Corto aqui, 5 menos 4, igual a menos 2T. 1 igual a menos 2T. Passa para o outro lado, 2T igual a 1, T igual a 1 sobre 2. Achamos o T, agora eu quero saber, se eu colocar esse T dentro dos outros, se eu vou achar o Y que está aqui, e se eu colocar o T aqui, se eu vou achar o Z que está aqui. Se isso acontecer, então, o ponto pertence. Então, vamos começar com esse aqui, substituindo aqui, Y é igual a menos 3 mais 2 vezes o T que eu achei que é 1,5, que eu vou substituir no lugar do T ali, 1,5. Corta, corta, Y é igual a menos... Só tem uma coisa aqui, pessoal. No momento que eu passei esse 2T para cá, ficou positivo, no momento que eu passei 1 para lá, ficou negativo. Então, aqui é menos. É menos 1,5. Estava deixando passar. Então, aqui no caso, é menos 1,5, vai dar menos 3, menos 1. Y é igual a menos 4. E aí, nós vimos que fechou com o menos 4 que está ali. Estamos no caminho certo. Eu vou pegar esse menos 1,5 que está aqui, e vou colocar aqui para ver se dá certo. Se eu achar 5, então, o ponto pertence. Z, 4 menos 2 vezes menos 1 sobre 2. Menos com menos dá mais, 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Z igual a 5. Deu 5. Então, C pertence à reta. E está faltando agora o ponto D, fazer o mesmo teste com esse ponto D aqui. Já coloquei aqui o ponto e a reta, vamos substituir. Primeiro, eu vou botar... Vamos colocar o menos 1 aqui no X, para ver o que vai dar. menos 1 é igual a 2 menos T. O T pulou para o outro lado, vai dar mais T, igual a 2 mais 1. T deu 3. Ok, ok. Vamos substituir esse T dentro desse aqui, e ver se o Y vai fechar 3 também. Se o Y fechar 3, como está aqui, então, já vamos ver também o Z. Todos têm que fechar. Então, no caso aqui, Y é menos 3 mais 2 vezes 3. Y é igual a menos 3 mais 6. Y é igual a 3. Ó, fechou, deu 3, estamos no caminho. vamos agora fazer o último teste, que é saber o Z. O Z também tem que fechar 4. Vamos lá? Z é igual a 4 menos 2 vezes 3. Z é igual a 4 menos 6. Z é igual a menos 2. Não, não deu certo, porque o Z não deu 4. Logo, o ponto D não pertence à reta. Ok. Tchau.